O TORITO NEGRO O TORITO NEGRO OLHOU E MUGIO FOI BEBER AO PEGO E JÁ NÃO FUGIO SANGRE D'AMOR O AMOR AGARRA UMA DISPUTA NÃO ACENDE A BRIGA POIS O CAMPINHO É COMO A CIGARRA O CHÁ DE CANHO É COMO A FORMIGA Olá e uma boa noite Aqui de Real Mar O Sr. Rogério E a Sra. Menosa Vieira Estamos aqui para aflimar Rogério explica Aqui aos nossos ouvintes do Canal 10 O que é que vocês Fazem aqui E para que é Para que é A razão que vocês estão a fazer isto Ok isto é As banderilhas ou os ferros Como se diz em Portugal Tem os dois nomes Isto começou com um hobby Uma pessoa que fazia Chegou uma altura que deixou de fazer E na altura falei com ele e disse que ficava a fazer Há muitos anos atrás As banderilhas levavam pregos Hoje em dia não Hoje em dia são a mesma madeira Não tem pregos Mas já é mesmo que os pregos usavam isso Só que depois foi prohibido Devido a não poder aparecer sangue nos touros E então optou-se por não usar pregos Que às vezes é uma das coisas que faz falta Para se ver um bocadinho da bravura de touros Precisava de alguma coisa para responder a touros E depois isto começou pelo móvel Isto não é profissional A gente faz isso uns bocadinho já não O que vai se entretende Não é algo que se ganha como isso Porque se for avaliar bem O material Isto vem de Portugal É mesmo próprio para fazer as banderilhas A madeira está cara Depois os restos dos acessórios que se compra também Está barato Há muita gente que se calhar pensa que isto Isto é um negócio que dá dinheiro Mas não Isto só pode ser mesmo Quem tem gosto e amor à festa brava Que faz isso Quanto a fazer Porque eu ajudo Mas quem está mais à frente de fazer E graças a Deus que está É a minha esposa Ela para explicar agora como é que se faz as banderilhas Agora eu vou explicar A Nélsa vai mostrar Como é que ela faz A banderilha Estas são as banderilhas Que têm as compridas E as curtas Tem as facas compridos Tem os facas compridos Depois tem os facas escuros E tem os facas de pau Depois tem o par de banderilhas É muito raro Porem um par de banderilhas aqui Só praticamente Não estou a dizer que os outros cavaleiros não sabem Mas eu costumo utilizar mais Mas quem costuma A via à Califórnia e mete um par de banderilhas É os pompelonas E como a festa de toro quando vem um dos pompelonas Por isso ser fixe E tem sempre nas caixas Um par ou dois de banderilhas Mas são os que se vê Porque não é tanto fácil Com um par de banderilhas Há muita gente que acha Eu não sou cavaleiro mas percebo um bocadinho da taromaquia Há muita gente que acha difícil com ferro de pau Que são os mais peninhos Mas eu acho que é mais difícil com um par de banderilhas Porque As duas mãos de pau fora das guias de cavalo E eu acho que torna-se um bocadinho mais difícil Só tu agora já disseste Em parte Que vocês estás a fazer esta parte Que é o par de banderilhas Porque os pompelonas vão vir Qual é a corrida que vocês estão especificamente A fazer isto Para qual é Neste momento a gente está a fazer para a festa Para a feira de toro Que é uma das maiores Pode-se dizer que é das maiores E para mim torna-se mais complicado fazer Porque são duas corridas em simultâneo Com diferença de um dia no moio Dá-me o dobro de trabalho Porque isto costuma ser mais ou menos São 12 a 14 ferros cumpridos Para uma corrida com 6 todos para cavalo E os ferros curtos são À volta de 43 a 45 Isto se for a dobrar para duas corridas Pois já são 48 cumpridos E mais 86 dos curtos E como não temos espaço para fazer Embora alguns desses curtos Deia para se aproveitar de uma corrida para a outra Porque lá está a gente tem a vantagem Na Califórnia Como não faz sangue Não atinge o O tecido dos fleiros Em Portugal eu sei que eles têm que fazer Para todas as corridas diferentes Porque depois apanha o sangue E alguns também se partem Os que vão para os curros Para trás ou para os touros Algo eu consigo recuperar alguns Os que caem dentro da praça Ou se chega de tempo para os curros Daí a patriação a partir Sem cair no chão Porque se caem no chão Os touros e as vacas Depois metem as patas E acabam de partir Embora se aproveite Como tem alguns Que é trago Para desfazer E tornar a fazer de novo Porque já andou com as patas Estouros por cima Aproveita-se o pó Ok Era o que eu ia perguntar So Hopefully Se não se partem E como muito dizes Não tem sangue É só o velcro É só o velcro Then Vocês podem usar E usar A madeira Sim sim E até os ferros cumpridos Quase todos Eu torno a utilizar para trás Na festa de Thornton Quer dizer A festa de Thornton E as outras festas todas A gente O primeiro ferro cumprido É quase sempre O ferro da festa Que tem É a parte da frente A capa da frente Do programa da festa E quando chega Ao fim da corrida Eu ofereço sempre Ao presidente da festa Para ficar com a Recordação da sua autorada Como Essas duas corridas Também vai ter Um ferro da festa Cada Para cada corrida E foi aí O presidente Pediu-me Quase todos eles Quase todos os anos Pedem-me uma vez É por isto Outra vez é para aqui O presidente deste ano Como tem um familiar Que está com Alzheimer Perguntou-me se podia ter Uma bandeira do Alzheimer E então a gente fizemos Duas Essa Em princípio vai ser para o sábado E tem esta aqui Vai ficar para a segunda-feira Ok Que giro Alzheimer Alzheimer Awareness Ok Muito giro Muito giro Muito giro Então Não Podemos Estou 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 O que é isso? Elas estão amarradas para dentro. Sou Neuza, a verdade é da maneira que o Rogério diz, isto não é por dinheiro. Gostas muito de fazer isto, é algo que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida. Não fui criada em coisas tuas, nem nada. Fiquei com o da terceira, depois ir para adaptar. E graças a Deus que ela se adaptou. Como se costuma dizer. E eu digo isso muito a vez, há pessoas que às vezes dizem, mas isso é só dobra para por fora ou não. Costuma-se a dizer, atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Exatamente. E a minha, nesse aspecto, ajuda-me a fazer uma coisa que não foi habituada. Somos de Ilhas completamente diferentes. Ela é de São Jorge, eu sou da terceira. Não é dizer que não há toradas em São Jorge, já há toradas em São Jorge, mas é um bocadinho diferente a nossa festa. Mais ou menos, qual é o tempo que leva para tu fazer uma bandadeira? Ou dizer, uma destas grandes, mais ou menos. Do início até o fim. Se tu já tiveres as pontas todas já feitas e já metidas, talvez 15 minutos. Ah, ok. Ah, ok. E especial-me quando se tem a experiência já, como é que tem de se fazer? Ah, é. Primeiro eu não sabia o que é que eu estava a fazer. Fazia, desfazia, fazia outra vez. Agora já... Sempre que a gente faz isso por secção. Eu é que corto a madeira e depois eu é que furo e é que meto o velcro. E depois a parte de enfeitar ela é que está mais... Pois, a gente os dois tem o nosso trabalho. Ele tem o seu e eu faço o meu. A verdade é que tem de se custar muito para depois tu trabalhares. Porque eu sei que o teu trabalho também é bastante difícil, não é um trabalho nada fácil. E chegares a casa cansada e queres descansar, mas em vez de descansar estás a fazer bandarilhas para os touros, que se calhar nem te importas muito de ir aos touros. O que faço mais é que eu ponho a uma medida. Só... Tem que ser. Ajuda eu ou ajuda a mim? Sim, e é da maneira que tem que ser. E já é ferramentas inventadas que a gente vai inventando para melhorar a parte do... E depois pode explicar como é que isso trabalha, como é que isso parte e depois a... Sim, a maior parte das pessoas se calhar já sabe, mas... O ferro comprido é feito em duas partes. Ok. Levo um pauzinho aqui no moio, até depois posso exemplificar ali numa ponta que tem para fazer para dois ferros. e depois é o atilho que vai amarrado nesta ponta. E quando o cavaleiro mete o ferro, parte daqui e o atilho que está amarrado aqui é que faz abrir a bandeira e a bandeira fica... É cabra. É cabra. É cabra. É cabra. É cabra. Está feita. Faz um dos outros. Agora um desses, depois já tem muitas cores, às vezes fica sem saber que cores que é buio. É? Isto é mais ou menos sempre as mesmas cores ou vocês tratam lá de vez em quando de mudar as cores? Elas têm as cores quase todas. Isto é... Pois... Pode-se dizer isto no continente, tem mais que uma farta com este papel, porque lá há muitas mais corridas do que há aqui na Calfiorno. E eles vendem isso em caixas de pico. É por acaso, os últimos anos... Quando eu vou à terceira, tenho o seu amigo com o Parreira que é o que faz as bandeirinhas lá na terceira. Na terceira e para os Açores Tubos. E quase sempre ele cede-me um bocadinho de papel, várias cores, o que ele tem de mais. Até fico-lhe muito agradecido porque todos os anos quando vou lá eu quero lhe pagar. E ele diz, homem, não, isto é para a festa brava, ia para ajudar vocês lá, pronto. E ele acaba por você. A minha ideia é claro que era para pagar e até fizemos... Antes da pandemia tinha ele feito a ordem de três caixas ou quatro caixas de corso diferentes. Porque a gente estava a ficar com pouco papel no stock. Só que depois veio a pandemia, tivemos um ano parado, eles lá tiveram dois anos parados. E depois um dia falei com um outro telefone e ele disse-me, ó... Quando apareceu a pandemia eu empatei o meu material e o teu, porque também não ia ficar em stock. Lembrei-me que também não ias precisar, pronto. Mas quase todos os anos quando vou lá, ele cede o papel, a cor que a gente quer, ele está sempre pronto para ajudar. Porque aí está, é uma das despesas grandes, porque para mandar vir deste papel do componente para cá é uma despesazinha grande. O custo é, o custo não é que seja muito elevado, para a gente não é, mas o transporte é quase o dobro do custo do papel. E isto é uma coisa que não dá muito lucro. Além de mais, que há muita comissão de festa, que me liga antes da festa a apontar se eu faço um desponto. Ahhhh! É, mas isto é por fazer, Roberto. Não é, não, não. Porque somos duas pessoas a fazer banderilhas aqui. Tenho eu aqui na zona aqui de Voal, Romar, e tenho o Darren Rebelo que tem do ar que costumo fazer. Embora a gente faça com material diferente. Ele faz com papel mesmo das banderilhas em Portugal. E ele faz com outro material. E ele faz com outro material que é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais acessível na carrera. Ah ok. Mas uma vez que a gente tem que manter a tradição, acho que a gente antes de ganhar menos um bocadinho e manter a tradição com menos material de Portugal. E as coisas depois tem outro peito. Isto é do tipo de papel que o Jolo Fotos da Praça sempre tem um brilho. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Acordando vocês. Mas tem muitos dias que a gente chega a casa ao trabalho e... Quase este ano, ou com esta festa, não ficamos assim muito, muito trabalho. Já tinha muita coisa já feita já há anos. Ah, ok. Então já estava já adiantado o trabalho. E depois a gente é como um bom português. A gente lembra-se sempre dos perros. É quase uma véspera de estourar. Por isso aí está a razão que a gente também tem que ter as coisas um bocadinho adiantadas de uma ruída para a outra. Mas como eu estava a dizer, essa parte de fazer enfeitar as bandadilhas, ela é que faz. Não é quem não saiba fazer aquilo, porque não é vista de cabeças, mas... Ela tem o de jeito. Ela tem mais a prática. Ela punhou a prática de mais depressa. Ela tem o de jeito. Então a gente pôs oi, mas a gente disse, aliamente, o velcro é corta a madeira. Por exemplo, na parte dos faros compridos, temos que pôr os pedrinhos de madeira para depois colar e furar. Lá nas ilhas, então, fazem de outra maneira, é muito mais fácil. Oh, realmente? É devido à farpa que leva em cima. Ah, por causa do ferro. Eles têm um atilho, um cordão no tuete, e eles penduram no cordão e tem um tecido e eles andam à volta. É muito mais fácil. Olha, olhando aqui a Nelsa a fazer isto, vê-se muito fácil, mas eu sei que não é. Já tivemos alguns caras de dinheirões do A, não dão lá muito por jeito. Tem que ter a sua arte, mas também é tudo o que seja. É. Na prática. E mais um pronto. E são as caixinhas que estão sem encher, não? Também já está em cima. Sim, também é verdade. Olha, obrigada a vocês por mostrarem aqui à gente, e é mesmo para dizer às pessoas que não têm ferros nenhum, porque vocês mostraram aqui do princípio até o fim, é mesmo só... Não tem nada. E tem mais uma coisa, é que esta feira de Thornton, não tem medo em fazer essa corrida porque a polícia, antes da corrida, tem que estar no recinto uma hora, duas horas antes da corrida. Eles passam, sempre dois, três, sempre um chefe da polícia e dois polícias, passam ferro por ferro, a ver se tem prego. Então... Essas caixas são fechadas à chave, tem a sua chave, são fechadas à chave na presença do polícia, eu vou para o dente da praça, do recinto da praça e fica um polícia à entrada do portão, a olhar para as caixas para não haver troca de ferros antes da corrida. Ok, ok. Isto passa-se praticamente em Thornton, nas outras não, as outras também aqui em Stevenson já houve vezes deles passarem, aparecem, aparecem assim do nada e querem passar a destruir e a gente tem que aceitar. Em Thornton houve uma altura que, acho que foi na altura que eles proibiram os projetos, que a polícia, antes da corrida, pedia a identificação de quem estava dentro da praça ao da frente. Ok. Porque se houvesse algum problema, depois aquelas pessoas já que são responsáveis para... Já, pois bem. Vamos ver se é que criam contos de madeira. Sim, porque até alguns... Havia uns farros antigos que eles punham... Havia uns farros antigos que eles punham uma pontinha assim de madeira, à frente. Ok. Ficava... Ficava assim um bocadinho de madeira e essa parte espetava no Thornton. A pontinha em madeira. Sim. E eu quando fiquei com as banderilhas, quando o outro me cedeu as banderilhas, houve um ano em Thornton que tinha pontas e eles obrigaram-me a cortar as pontas todas, todas, mesmo em madeira. Oh, mesmo em madeira. Mesmo em madeira. Mesmo em madeira. Não acertavam em pontas, nem nada. Não acertavam em pontas. Não, mas tinha alguns ferros que tinham vindo com as pontinhas em madeira. Ok. E eles disseram-me ou cortas fora, não tive que cortar na presença deles ou então eu não podia usar aquelas ferros natural. Tem que ser mesmo liso, liso. Olha de novo, obrigado, vocês tenham aqui uma boa noite. Continuem com o seu trabalho e isto são as banderilhas, os ferros que vão ir para a festa de Thornton, só para a feira de Thornton no sábado, agora este próximo sábado e também no domingo. Só mais um. Só se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Ok. Quando fiquei com as outras banderilhas isto era usado para fazer de espada. Isto era o ferro. Quase, quase os matadores de touros quando vêm cá não gostam de usar isto porque isto sempre estão e podem se magoar. Mas isso, quem fez isto até foi bem pensado porque isto era para fazer a espada da morte de touro. Ok. A representar a espada, embora não tenha nada da mesma maneira. Também não tenha. Já é muito raro haver corridas de pé. Mas quando há eles preferem sempre o último ferro que é o ferro como se fosse a espada de matar. Usinho sempre só o ferro. Se é um ferro normal. Porque se também a gente for ver bem não dá muito jeito para pegar como eles pegam porque é muito grande e é mais fácil pôr. Mas essas estão guardadas e vieram juntamente com os ferros todos e ficaram guardadas. Obrigada. Mostrado a gente essas coisinhas que para os aficionados das touradas de praça verem. Eu acho sempre, eu digo sempre ao Álvaro que é uma coisa que é sempre uma curiosidade quando se vê os ferros exatamente como é que são feitos. Parabéns a vocês os dois. Obrigada. Continuem a fazê-lo e da maneira que mostra à nossa gente que é a maneira mais parecida à terceira. A terceira. A terceira. A terceira. A terceira. Praticamente é igual à terceira. Com umas pequenas diferenças mas a nível das farpas que não leva o velcro à frente. Leva as farpas mas é praticamente igual ao que se faz na terceira. Ok. Olha, de novo, obrigado. Ok. Obrigado a gente. Ok. Obrigado. O Torito Negro O Torito Negro fugiu a manada foi beber ao pego na água parada E viu o chivante do Zé Colau Que foi amante da chica do mal A chorar de mágoa na maracha fria E mirando a água que já não corria O turito negro olhou e mugiu Foi beber ao pego e já não fugiu Sangue de amor, o amor agarra Uma disputa não acende a briga Pois o campinho é como a cigarra O charicanho é como a formiga Foi o cão fidal que saltou a sede Ajudar o galgo a correr a lebre Vai tão ligeira o chaparral E fica na beira do verde pinhal E a lebre salta como lhe convém E gritava a malta a correr também Mas o cão fidal vai para o redil E o novo galgo entra no canil Sangue de amor, o amor agarra Uma disputa não acende a briga Pois o campinho é como a cigarra O charicanho é como a formiga Pois o campinho é como a cigarra O charicanho é como a formiga O turito negro fugiu à manada Foi beber ao pego na água parada E viu o chivante do Zé Golaou Que foi amante da chica do mal A chorar de mágoa na maracha fria E mirando a água que já não corria O turito negro olhou e mugiu Foi beber ao pego e já não fugiu Sangue de amor, o amor agarra Uma disputa não acende a briga Pois o campinho é como a cigarra O charicanho é como a formiga